Vamos ver agora no telão como ficou a classificação dos grupos que tiveram jogos hoje. No grupo A, a Rússia, dona da casa, está em primeiro lugar com seis pontos e mais gols marcados do que o Uruguai, que também venceu as duas partidas. Os dois estão classificados. O Egito e a Arábia Saudita não pontuaram até agora e já estão eliminados da Copa do Mundo. Agora vamos olhar o grupo B. A classificação está embolada. As seleções da Espanha e de Portugal estão empatadas com quatro pontos cada. O Irã vem na sequência com três pontos, ainda com chance de classificação, mas para isso precisa ganhar de Portugal no próximo jogo. E em último lugar, Marrocos, que perdeu as duas primeiras partidas, não tem mais nenhuma chance na competição. Agora duas curiosidades. Essa já é considerada a Copa dos Pênaltis. Foram nove pênaltis nos primeiros 16 jogos. Três marcados com a ajuda do árbitro de vídeo. Uma novidade dessa edição e a média de gols caiu em relação à Copa aqui no Brasil. A média de agora é de 2,37 gols por jogo. Em 2014, foi de 3,06. E falando em gols, a gente separou aqui um dos destaques da quarta-feira. É o atacante Luiz Soares, do Uruguai. Ele fez o primeiro dele hoje contra a Arábia Saudita, no dia em que completou 100 jogos pela seleção. O gol de hoje é o sexto de Soares em Copas e faz dele o primeiro uruguaio a balançar as redes em três mundiais consecutivos. E amanhã é dia da Argentina. Num jogo duro contra a Croácia, a partida pode definir o destino da equipe sul-americana na competição. O craque Messi, que perdeu um pênalti na estreia, continua sendo a grande esperança do time para conquistar a primeira vitória. O técnico Sampaoli fez mudanças na escalação e promete um jogo melhor do que foi contra a Islândia. E a gente segue falando da Copa do Mundo Celso.